Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode ser membro do canal. Na página principal, agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Aqui no canal, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. Os policiais e a criatura do outro mundo. Olá, Cícero Augusto em anfitrião, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e o relato que eu vou fazer aconteceu com o meu tio. E foi uma situação a qual ele nunca teve uma explicação plausível. Mas sempre que ele conta, só pelo seu olhar, dá para saber que é verdade. Enfim, vamos ao relato. Esse meu tio trabalha com um policial militar na área de Candeias, na Bahia. É uma cidade bem próxima a Salvador. Até aí tudo certo. Mas essa região tem um problema. Ela abrange várias cidades próximas ao mesmo tempo. Portanto, a sua rota de trabalho é bem extensa. Tendo que fazer rondas por muitas horas por dia, para poder cobrir toda a região. O que faz ele também passar por vários locais isolados. Cícero, no dia em questão, ele havia ido atender uma ocorrência lá em Candeias. O trajeto foi meio longo. Ele acabou tendo que voltar à tarde da noite, para uma cidadezinha próxima, chamada São Francisco do Conde, onde ficava o seu batalhão. Nesse meio tempo, durante o caminho de volta, ele recebeu uma ligação do seu chefe, um tenente da PM, que havia recebido uma denúncia de que havia tido uma invasão de terras na região, as quais ele tinha que verificar, pois estavam falando se tratar de integrantes do MST, reivindicando terras com a alegação de serem improdutivas. Isso sempre dá confusão, e aquela invasão já durava alguns dias. Mas o que deu uma sensação de estranheza para o meu tio, foi o fato dessa invasão ter sido feita durante a noite. Foi então que foi dito que um dos líderes do movimento do MST, entrou em contato com a polícia, afirmando desconhecer essa invasão. E ele mesmo pediu para que a polícia fosse verificar o local. Estava desconfiado que poderia ser um grupo de oposição, fingindo uma invasão para sujar o nome do movimento. Enfim, após receber o chamado, meu tio e seu parceiro se dirigiram ao local da tal fazenda invadida, para ver o que estava acontecendo, pois a situação estava bem estranha. O trajeto até a fazenda era bem ruim. Uma estrada sem iluminação, bem isolada, boa parte dela era de chão de terra. A única luz que eles tinham pelo caminho era o dos faróis da viatura, que iluminavam os arredores do caminho até a ocorrência. Enquanto faltava pouco mais de 10 minutos para chegar na fazenda, eles ouviram um estrondo mais alto, muito alto, vindo do lado de fora. Na hora, ficaram alertas dentro da viatura e foram diminuindo a velocidade para observar em volta. Meu tio pegou uma lanterna e começou a iluminar o local, que era rodeado de áreas verdes e de mato muito alto. O barulho então voltou a acontecer e aquela situação estranha no meio do nada fez eles pararem a viatura para verificar se era alguém que jogou algo na estrada ou até na própria viatura. Pararam e os dois desceram do carro e olharam procurando alguma marca na lataria, algum arranhão, mas não viram nada. Meu tio ficou atento e já ficou com a mão sobre a arma no seu caldre procurando qualquer movimentação suspeita no mato, pois eles poderiam estar sendo emboscados, algo que já havia acontecido antes. Eles estavam preparados para qualquer situação, menos a que ele acabou testemunhando naquela noite. Depois de alguns minutos andando em volta da viatura e olhando atentamente a escuridão toda, meu tio e seu parceiro resolveram voltar para dentro do carro e seguir viagem. Quando eles estavam prestes a abrir a porta do carro, o parceiro parou de frente para ele e ficou de olhos arregalados, fixos para um ponto. Ele estava com um olhar de pavor, um olhar que o meu tio nunca tinha visto antes. Então, rapidamente, ele virou e apontou para o meu tio olhar na direção do matagal, do outro lado da estrada. Em seguida, disse que havia alguma coisa observando eles, mas não era uma pessoa. parecia algum animal ou uma criatura estranha. Na hora, o meu tio, sem entender o que ele quis dizer, questionou sobre que tipo de criatura ele estava falando. Afinal, naquele local, era comum algum animal selvagem andar nas margens da estrada. Foi nessa hora que ele olhou na mesma direção e pôde ver algo sinistro. Eram dois pontos brilhantes em um tom amarelado ocultado na escuridão. O seu brilho se intensificava a partir da luz que ia até os seus olhos. Cícero, pelo que meu tio conta, o que ele viu era algo que jamais esqueceu e não sabe explicar o que era. Saiu do mato e começou a ser iluminado pelos faróis da viatura. Uma criatura macabra, inacreditável. Não, não era um lobisomem, não. Pois sempre se houve caos sobre a fera na região. Mesmo que o meu tio não tenha visto, aquilo era algo totalmente diferente. As folhas foram se movendo e saiu do mato aquela coisa que mais lembrava um animal píbide. O mais próximo que o meu tio conseguiu descrever para entendermos o que ele viu. Era que aquela coisa lembrava um pouco um canguru, mas era muito grande. Uma postura estranha, meio corcunda. A criatura tinha a pele acinzentada e coberta com manchas pretas. Aquela coisa quase não tinha pelos em algumas partes do corpo e não tinha cauda. Cícero, o mais bizarro era que aquela coisa tinha braços e pernas como de um ser humano. Como mencionei, sempre que ele conta isso, ele fica sem conseguir descrever direito o que ele viu naquela noite. Em determinado momento, a criatura percebeu os dois dentro do carro e calmamente atravessou a estrada. Era como se quisesse ser visto de alguma forma. Foi tudo bem rápido. Em questão de segundos, a criatura se esgueirou mata dentro e desapareceu do ponto de vista dos dois, que de olhos arregalados acompanhavam seu movimento sem conseguirem falar nada. Assim que passou o susto, o parceiro do meu tio, com as mãos trêmulas, pegou a arma e falou meio gaguejando que eles deveriam ir atrás daquela coisa, pois não parecia-se algo desse mundo e todos deveriam ver. Mas o meu tio segurou seu braço e impediu. Disse que não sabiam o que era aquilo, além do que, sequer sabiam se aquela coisa morreria com tiros normais. era um risco. Se não funcionasse, aquela criatura bizarra não deixaria nenhum rastro dos seus corpos para ser encontrado na mata. Então o parceiro do meu tio parou, pensou, baixou a cabeça, concordando, e em seguida deu partida na viatura e acelerou, saindo daquele lugar isolado e abandonado por Deus. Os dois seguiram o resto do caminho calados, pensativos, até que chegaram na fazenda onde havia ocorrido a tal invasão para saber o que havia acontecido lá. Enfim, Cícero, esse é o relato mais diferente que eu já ouvi. Sempre que meu tio contava, eu ficava pensando em o que poderia ser aquela coisa, pois a princípio pensei que poderia ser mais uma aparição de um lobisomem. Mas pela descrição dele, aquela coisa era algo humanoide, não tendo nenhuma característica de algo que nós conhecemos. Realmente muito estranho e assustador. O que poderia ser aquilo? Talvez um extraterrestre? Uma criatura que não foi ainda catalogada pelo homem? Eu só sei que temos que ter cuidado com as áreas verdes, isoladas, nunca se sabe o que habita nelas. Mas uma coisa é certa, se forem para lugares isolados, evitem irem sozinhos. Vão sempre em grupo e se possível levem algo para se defender, pois nesses lugares podemos dar de cara com alguma criatura além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. nos vemos e vejam aí na sua casa. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acham que realmente aconteceu tudo isso? Vocês acreditam nessa história? Deixem seus comentários, não esqueçam de clicar em curtir e compartilhar nas redes sociais e no WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a crescer e mais pessoas a conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Volto com vocês. Até mais. Um grande abraço do seu anfitrião. Continue vendo as melhores histórias além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.